Galera, grafando um vídeo aqui para falar para vocês, esses dias, de vez em quando o pessoal fica falando, Charles, como é que você faz para fazer os vídeos, onde é que você busca tanto conteúdo? A gente não precisa buscar conteúdo, na verdade, o pessoal, o seguidor, dá algumas, o mote, na língua da cantoria do repentista, se chama o mote, a pessoa dá o mote e dali a gente vai, o repentista, como por exemplo, os nonatos, os nonatos não tem igual, e aprendo muito com eles, com as palavras deles, conhecimentos gerais, vai de, vai de futebol a evangélico, ao que você imaginar, eles falam, e a mesma situação é a gente, se você pegar uma tampa de garrafa aí e falar para a gente fazer um vídeo sobre ela, a gente vai desenrolar do nosso jeito e vai sair, um exemplo que eu vou dar agora para vocês aqui, olha só, esse golzinho, esse golzinho o cara pegou e colocou aqui, vende-se gol 1.6, rali completo, aí eu fui olhar ali atrás para ver se tinha um número de telefone, também não tem, como é que ele vai vender um carro se ele põe a placa, se ele está ali no trânsito andando, o cara vê o número, pega o número e liga para ele, nesse caso, como é que vai ligar para ele? Por exemplo, agora, agora, se tivesse o número, eu ia filmar aqui e mostrar o número, provavelmente muita gente iria ligar para ele, porque, tudo tem o seu momento, todo dia sai de casa um besta para um inteligente pegar ele e vice-versa, mas agora, infelizmente, mas tu não sabe o que é isso ai não? Ah? Isso ai é um abecil. É o que? Um abecil. Como é que o caba vai vender o negócio? Ah? Mas, um abecil como é o que? Como é que o caba vai vender, não bota o número? É um abecil. Mas e o que é abecil? Abecil sabe o que? É um idiota, um idiota, um burro. Um bobo. Como é que o caba vai acertar com isso ai, vem aí? Até o número, ele vai passando rápido agora, nessa época, pensa em pegar uma adesiva. Aí vai, vai, não vai vender nunca. Vai vender, não fala assim não. Vai vender sim. Vai aparecer um filho de Deus que vai comprar, está precisando de comprar um carro, e vai ser esse, porque aparentemente está muito bonito, olha as rodas de liga, é top porra, é um golzão que muita gente queria ter. Muita gente queria ter, já foi sonho, às vezes, um não tem tanta condição que é um desses, e outros tem, mas quer lembrar dos velhos que queria ter um na época e não teve. Então vai vender sim. E é gol. E é o que? Gol. E é o que? Gol, gol, gol. Espera aí, espera aí, vem cá, vem cá. É o que Tonho? Gol, é gol. É gol? Gol, chutou. Gol. Passou. É gol? É gol. É, chutou, é gol, já que está falando que é gol, então quando se fala de gol, puxa, futebol. Por favor, falando de futebol, vamos falar da Lampia Osbet. É uma boa ideia. Está vendo? Está vendo que... Como é que começa a coisa? Está vendo aí? Aí o procedimento é esse aí. Aí o cara fica procurando, ah como é que anda, é que acha a ideia e tal, é desse jeito, contou aí. Está vendo que Tonho tem seus prestígios? Oxi. Sua inteligência? Aí puxou vovô, mas eu vou dizendo um pé para ninguém não. Está vendo aí? Ele saiu de rotirinha. Oxi. Ah! Onde ele saiu? Ah, agora você desce de vovô, olha. Ah! Saiu de hoje. Cai bem. Aí não foi não. Rapaz quer ter rapaz com vida no tecido? É verdade. Não, ele puxou uma vovô mesmo. Aí é desse jeito de vovô de tilinga. Aquele negócio lá de ser... Fuboca não existe mais. Não, esse aí procedimento aí ele já pegou de fora. Vamos falar de futebol então. Lamp e Osbet galera, o site de aposta esportiva com as melhores cotações do mercado. Essa você pode confiar que quem está falando é nós, nessa porra. Oh! Clicou no link, fez o seu cadastro. Cinco reais em bônus para você brincar. Ah! Mas eu quero jogar mais. Eu quero ter mais bala para atirar. Bota lá vinte que tu ganha mais dez por cento. Bota quinhentos que tu ganha mais dez por cento. É isso aí, indeterminado. Pronto. Aí eu quero ver não brincar até perder a paciência. É. Ou o dinheiro. Dá duas e perdi uma. Ou ganhar também. E se ganhar? Agora se ganhar também bota para arrombar. Não, se for Tiringa e for nos palpites dele, ganha e reganha. Ganha. Não é? Siga por mim. Vai por mim que você é mesmo. Ganha e reganha, não é não? Hum? É, ganha e reganha mesmo. Porque ele vai... Ganhar e ganhar de novo. E ganhar de novo. É, ganhou e reganhou. É. Tu não é acostumado mesmo, que tu não erra um... Eu não erro, tu é doido. Tu dá uma seta toda, não é? Oxe. Então tu ganha e reganha. Não é? Vamos embora, é. 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 Eu ganho e reganho, mas bucha, me dinheiro na peste. Eu não vou você ganhar só uma vez. É, tu ganha e reganhar logo, não é? E reganhar de novo, lá na frente. Reganhar e mais ganhar de novo. Não, aí você já pega piada, não vai se arrombar, mocha. Não, aí eu pensei que você estava falando o negócio certo. É certo que nós estamos falando. É ganhar duas vezes, ganhar e reganhar. E depois você já reganha de novo. Mas a gente se ganha uma vez e ganha outra, como foi? Reganhou. E então? E tu não é acostumado a reganhar? Eu ganhei três, quatro vezes. Deixe que bengala, deixe que bengala te pegar. É, aí. Ah, mas eu ganho o jogo. Não é o negócio de vocês, só é com safadeza. Vão se arrombar, mocha. Oxe. Não. Vamos falar de palpite. Quem falou não quer dar palpite hoje? Não. Não pode. Oh, galera. Para os jogos de amanhã, tá? Jogos de amanhã. Brasileirão. Quatro e trinta da tarde. Havaí e Atlético Mineiro. Empatam. Era para eu. Hã? É para eu. Mas e você? Quando eu disser, você diga. Às sete da noite. Às sete da noite. Botafogo e Curitiba. Empatam de novo. Diga. Diga também. E eu vou dizer duas vezes. Daí eu estou dizendo sua mãe, você diz a sua vez. Ah, não dá possível isso não. Uma e trinta da tarde. Treze e trinta. Tottenham e Leicester. Oxe, Tottenham. Ganha. Vai. Onze e quinze da manhã. Barcelona e Elche. Oxe, Barcelona. Não deixa dizer não. Não dá para eu dizer não. Não dá para eu dizer não. Não dá para você. Você está dormindo? Você ainda está dormindo? Você ainda está dormindo. Você ainda está dormindo. Você ainda está dormindo. Você ainda está dormindo. Eu vou pensar primeiro. Está o que? Chapado, Juruó. Pera aí. Fala aqui para o povo de Estendente. Está o que? Chapado, Juruó. Ainda está no mundo da luta. Não pode ser assim. Não é para a pufa. É ligeiro. Como é que você era de sonho? Como é sonho? Aqui já está preocupado. Deve achado. Como é de carro? Aí você dizendo a coisa e esperando aqui mais de dez segundos de outro. Ih, o senhor não tinha nada a ver com isso aí não. Que isso aí era para eu... Mas, meu amigo, isso é uma coisa depressa, não é? Não, não tem coisa nada. É, tem que ser avechado. 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 Ele falou que não escutou. Avechado, porra. Avechado é um idiota, um burro. Pronto. Eu, senhor. De lá só. Onde tu vai? Tu vai para onde? Vai, vai, vai. Vou beber água e vou comer. Tu vai para onde? Vou tirar um pedaço. Essa cabeça eu tomei. Tu não vai para lá. Quem? Tu vai para onde? Não vai se largar na rua não. Que hoje não tem mais conta aqui para entregar a lancha agora. Fechou um dia que eu já peguei o contato dele. A lancha é de noite, idiota. A lancha é de noite. É direto. É direto. E não tem o que para trazê-lo? Mototá. Como é o nome? Mototá. Aí você vai ficar lá. Você pegou a caramba do lanche. Pegou a caramba do lanche quando chegou aqui. Que o caba parou e disse. É aqui. Ele é aqui que eu vou entregar o lanche. Ele disse, cadê o seu lanche? Não. É para você entregar o seu concentro. Já? E como é o nome do caba? Como é o nome dele? Mototá. Não. Fala direito e alto. Mototá. 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 Nessa porra. Como é o nome? Mototá. Que caralho. Vamos lá te lascar. É Mototá. A porra vai te aburrar. Valeu galera. Nós estamos juntos. Clica no link. Vamos que vamos. Lampia Osbet, meu amor. Essa carro é da terra. Tchau. Tchau. Tchau.